Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, sejam muito bem-vindos ao Grazi Cosméticos, seu canal YouTube para todos os produtos que você precisa de catálogo, Avon, Natura, Mary Kay, a gente vende na loja Grazi Cosméticos e também pelas franquias digitais, né, autorizadas aí pelas fabricantes. E hoje a gente veio fazer um serviço para você que é ler a embalagem do produto Renew, sabonete gel de limpeza facial com extrato de carvão, todos os tipos de pele. Ela é uma embalagem bem grandona, que vem 150 gramas, então você vai, ela vem lacrada, é uma embalagem fácil de abrir na hora do banho, na hora de lavar o rosto, ela vem com proteção, né, o produto tá lacrado, então ele tem uma durabilidade muito boa. As variedades você sempre vai ver aqui nessa porte de cima, 723, ela é com um extrato de carvão, ela é um lançamento, agora tá assim, by Avon, é um lançamento Avon, que veio substituir já o Renew gel de limpeza, que antes não tinha carvão. Tem gente que gostou, tem gente que não gostou, mas vamos lá, eu tô adorando o carvão, realmente a gente sente uma limpeza mais profunda. O novo sabonete gel de limpeza facial, especialmente formulado com ingredientes antioxidantes e carvão, ajuda a eliminar as impurezas, a oleosidade e a maquiagem da pele, deixa a pele limpa e radiante sem ressecá-la. No seu modo de uso, eu já vou ler, eu vou contar um fato interessante da sua revendedora. Olha, eu fui viajar 15 dias e eu só levei esse sabonete pra tomar banho, sério, eu tomava banho de corpo inteiro com esse sabonete e foi muito útil, viu gente? Olha, porque ele é uma embalagem fácil de carregar, muito durável e assim, aguentava as pancadas da mala, tudo, e eu usei muito bom, muito bom mesmo. E eu recomendo, se você for viajar e não tem nada pra levar aí, tá pensando em levar um sabonete pro corpo, um sabonete pro rosto, um sabonete... Então, eu recomendo muito fortemente que você leve o gel de limpeza facial, que aí você já toma um banho completo. Modo de uso, use diariamente pela manhã e à noite, massageando suavemente sobre o rosto úmido, enxague com água morna e seque suavemente com uma toalha. Sua pele estará pronta para continuar com o seu ritual de tratamento cosméticos Renew. Sim, aumenta a validade dele quando você usa com os outros produtos Renew. Tem várias precauções e é bom a gente estar sempre sabendo, né? Antes de comprar, como uso externo, evite que o produto entre em contato com os olhos. Caso isso ocorra, enxague abundantemente com água, não aplique sobre a pele irritada ou lesionada. Se houver qualquer tipo de irritação, descontinue o uso do produto. Caso a irritação dos olhos ou pele persista, consulta um médico. Evite calor excessivo, mantenha a embalagem bem fechada e fora do alcance de criança. Os ingredientes estão todos lá na descrição do produto no site graficosméticos.com.br. Então, já deixa seu like, já se inscreve no canal que vai ter muita informação para vocês. Muito obrigada, até o próximo vídeo! Tchau! 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 Tchau!